Mãe, essa mensagem é pra você Você é minha vida Você é minha alegria Você é minha história Você é meu passado Meu presente Meu futuro Você é simplesmente meu tudo Seu único defeito, mãe Sabe qual é? É não ser eterna Mesmo assim Eu te amo Pra toda a eternidade Você É a melhor mãe do mundo Legendas por TIAGO ANDERSON Amém.